A equipe do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia está realizando aí um plano de prevenção a incêndios, não só aqui na cidade, mas também em toda a região. Um dos responsáveis por esse trabalho é o Sargento Braga, que vai falar pra gente como que é essa atividade, Sargento. Pois, tio, Sérgio, a gente está montando, montamos agora no começo do mês, é o plano de prevenção de incêndios florestais, que ele vai atingir as cidades da região. Era Aguainha, Ponte Branca, Alto Garça, Alto Taquari e Alto Araguaia. Ele consiste em ensinar, multiplicar conhecimento com pessoas indicadas pela prefeitura ou algum grupo interessado, pra evitar tantos focos de incêndio. E se não for evitado, ter pessoas capacitadas pra dar o primeiro combate nesses incêndios. Então esses treinamentos já se iniciaram? Já se iniciaram, já tivemos treinamento em Araguaia, temos Alto Garça já preparados pra ter esse curso. E começamos também a semana de prevenção aqui dentro do município de Alto Araguaia, onde os nossos militares vão fazer palestras dentro dos colégios. E logo após isso, vamos montar também os cursos de brigadas florestais dentro do município de Alto Araguaia. Exemplos foram deixados no ano anterior, onde na própria cidade de Araguaia, alguns brigadistas auxiliaram a equipe do Corpo de Bombeiros no combate. Positivo, não só lá, tivemos auxílio em Ponte Branca, Araguaia, em Alto Garça. Então é um trabalho que já está mostrando frutos. Ano passado, nós conseguimos diminuir nossa área queimada, causando assim uma melhora no nosso meio ambiente. O período agora é propício pra que haja aí as queimadas? Positivo, Sérgio. A gente está entrando agora num período de seca, a nossa estiagem aqui no Mato Grosso. É um período onde o nível de umidade do ar cai muito. Chegamos a ter aqui 12, 15% de umidade do ar, que fica propício pro começo de incêndio. Então realmente começa agora no mês de maio, junho, julho, agosto, setembro e até o começo de outubro, a gente fica num período crítico, onde qualquer centelha pode ocasionar um incêndio. O incêndio em área rural, ele tem permissões, ou seja, você pode usar fogo, incêndio não é uma queima, você pode usar fogo em área rural, desde que permitido, desde que você tenha autorização do IBAMA, da SEMA, dependendo do órgão e localidade onde você está. Já dentro da cidade, é proibido o ano todo. Nós não temos autorização pra fazer queima de lixo, de quintais, tá? E se a pessoa for flagrada fazendo isso, ela pode ser presa, né, pena de reclusão de um ano a quatro anos de detenção. O Corpo Bombeiros está 24 horas à disposição da comunidade. É só entrar em contato com o nosso celular fixo, daqui da unidade, ou o número 93, que é o número nacional. Eu peço à comunidade, aos moradores da cidade, A consciência de não limpar quintal com fogo, não queimar lixo, porque esse ano a gente tem uma previsão ruim, estatisticamente falando, sobre o nosso índice de umidade. Então, um quintal queimando, um lixo queimando, pode ocasionar um grande incêndio e até mesmo um desastre dentro da cidade de Alto Araguaia. Obrigado. Obrigado.